No Mato Grosso do Sul, a paisagem é um cinema, um cenário de aventuras, puro encantamento. Aqui, o homem em harmonia com a natureza tem a sua recompensa. Na trilha sonora, aves, cachoeiras e corredeiras de águas cristalinhas. Descubra personagens e sabores únicos. Crie seu roteiro por trilhas, estradas e rios de um mato grosso do sul. E viva belas histórias. Aqui, o diretor você. 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 Obrigado.